Música Lázaro estava morto, mas ele foi ressuscitado Aquilo que não me forçou, que está morto hoje Nessa noite, o Senhor já ressuscitou, amém? Música E compararão que são suas propensas Tudo é meu, todos que eu sou São maiores do que o teu O grande anjo, meu Deus Contarei com o grande anjo, meu Deus Lázaro chegou, para sempre, somos, somos, eu virei passar Aleluia, aleluia Decidi, não vou desistir Vou voltar, 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 voltar Tira a sandália dos teus pés Pois até aqui, pinta, santo é E eu estava no deserto Quando a água apareceu Olha essa sabureia, amou Eu queria, não vou desistir Eu queria, não é ouvir E eu coisa, não é ouvir Jesus está presente neste lugar, Jesus está presente, deixa Ele tornar. Não vai parar porque esse foi Ele que se chamou. Sem rame, com o céu, no corão eu quero cantar. Sem rame, venha, santo, santo, infinitamente a adorar. Sem rame, venha, santo, infinitamente a adorar. Sem rame, venha, santo, infinitamente a adorar. Sem rame, venha, 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 Obrigado.